No RJ Entrevista de hoje, a gente vai saber como preparar uma festa, um casamento ou uma recepção. Não tem coisa melhor do que poder comemorar. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um expert, Jamine Tinoco. Ela é da Dreams, que faz grandes festas, não só aqui no Recife, mas em todo o Brasil. Jamine, um prazer em tê-la aqui comigo para falar sobre esse momento maravilhoso que é celebrar, não é isso? Com certeza. Obrigada eu pelo convite. Jamine, eu queria começar falando sobre casamento. Porque casamento é uma festa que requer um preparo grande, né? E hoje em dia, casamento, realmente as pessoas começam preparando com um ano de antecedência. É isso? Sim, com certeza. Um ano e até às vezes mais, né? Porque realmente você tem que ter toda uma organização estratégica até. Porque até em relação aos seus convidados, né? Hoje a gente está fazendo muito Destination, que são casamentos fora da sua cidade. Às vezes fora do país, então a gente está fazendo também casamentos em Portugal. Então você precisa pensar também na agenda do seu convidado. Então vamos dizer o que? Destination Wedding. É casamento com destino. Isso mesmo, perfeito. Então pode ser numa praia. Isso. Pode ser em outro país. Perfeito. E a Dreams faz muito isso. Muito. É, incrivelmente, na pandemia que surgiu esse grande, vamos dizer, mote da Dreams, né? Porque antes a gente fazia casamentos muito na cidade, né? A Dreams surgiu pra fazer eventos em Recife. Só que justamente um pouco antes da pandemia, a gente fez um casamento de um casal que morava em Petrolina e que queria casar em Carneiros. E esse casamento, Roberta, ele, assim, foi o bumbum. Bumbum, exatamente. E depois disso, com a pandemia, começaram a surgir mais e mais. E acabou, durante um bom período, sendo grande parte do perfil dos clientes da Dreams. Porque são clientes que moram fora, eu tenho muitos clientes estrangeiros de outros países, brasileiros que moram em outros países, e principalmente no sul, no sudeste, que querem passar um final de semana, porque o Destination é isso, é uma experiência onde a pessoa passa 3, 4 dias com um grupo, né, de amigos, de familiares, e eles querem aproveitar ao máximo, só que... Celebrando. Isso, celebrando. 3, 4 dias de festa. Então, como é que funciona o Celebration Wedding ou o casamento à distância de celebração? Pra gente não ficar tanto no estrangeirismo, não é isso? Isso. Como é que funciona? Geralmente tem um dia antes de boas-vindas. Isso. Conta pra gente como é que funciona. Tá, normalmente tem a festa de boas-vindas. Eu fiz há 15 dias um, que foi em Pipa, que foi até de um jogador de futebol da seleção, enfim, Matheus Cunha, que ele quis 3 dias de festa. Então, o primeiro dia foi um jantar, então normalmente no primeiro dia, quando os convidados chegam, os familiares chegam, eles querem algo mais intimista, então ele pediu pra fazer um jantar, a gente fez, organizou tudo, com música brasileira, MPB, Bossa Nova. No outro dia foi a festa de boas-vindas, um beach party, então é uma festa na praia. Então, normalmente a festa de boas-vindas oficial, sendo em Milagres, por exemplo, é um passeio de jangada e depois tem uma paelha sendo feita ao vivo. Sendo em Carneiros, é um luau. Então, tem uma festa que é um pouco mais informal, mas que é tão mais animada quanto o casamento. Nesse dia, os convidados, eles assim, bebem mais, comem mais, é um absurdo. Mais do que o próprio casamento. Mais do que o próprio casamento. E você fez um casamento também em Noronha, né, participou, que foi um casamento assim, de um milionário, que ficou famosíssimo. O que é que teve de diferente nesse casamento? Eu tô curiosíssima pra saber disso, porque foi um casamento que ganhou as páginas do mundo todo. Então, não, nada de anormal, né, falaram que iria vir banda internacional, que o Bill Gates ia chegar de jatinho, que, gente, nada. Teve tudo o que um casamento normal, vamos dizer, de um relis ser humano sem ser um bilionário, teria. Agora, teve muito bom gosto, teve vários dias, se eu não me engano, foram três ou quatro dias, cada dia em um local. Aí falaram que ele fechou a ilha, ele não fechou a ilha, ele fechou um espaço onde eu já tinha feito outros casamentos, inclusive. Que foi o Forte dos Remédios. Isso, exatamente. Que é um local que você pode realmente reservar, né, isso? Total, total. Só que ele teve que fechar mais dias, porque era uma estrutura maior. Então, ele fechou mais dias de montagem, só que aí já falaram que ele fechou a ilha. Então, sabe quando começa uma historinha e aí, Marron Five, tipo, nada a ver. Tanto é que na festa tocaram a música do Marron Five e a novela falou, quem disse que o Marron Five não estaria na festa? Porque tocou a música deles, né? Mas, assim, foi lindo, de muito bom gosto. Alguns fornecedores de fora, nós fomos convidados através de uma agência de São Paulo, pra que a gente fosse o cerimonial, em específico desse casamento, né? Mas foi, enfim, mais um evento aí que a Dreamers participou e que a gente ficou muito honrada. Agora, o que é que é importante para que a festa dê certo? Você, como cerimonial, que já fez tantos casamentos, que já fez tantas festas, o que é que é importante para a festa dar certo? É importante que seja num lugar assim ou em qualquer canto uma festa pode ser legal? O importante é você confiar nos profissionais, principalmente na assessoria. Então, eu diria que o número um é você ter uma assessoria profissional, que tenha conhecimento técnico, que saiba aonde você está levando o seu casamento. Diferente de um salão de festas, onde tudo já está pronto, você já tem um banheiro, você já tem a cozinha, você já tem estrutura pra receber ali uma festa, quando você faz um casamento na praia, em qualquer destino que seja, você está construindo tudo que não existe lá. Então, você, no mínimo, precisa de profissionais que tenham conhecimento técnico da região, até pra saber se suporta o número de convidados, se em termos de logística é viável, em termos de profissionais, se são capacitados e se teremos que trazer de fora. Mas, principalmente, Roberto, eu digo que é confiar no profissional que você está contratando. Porque quando a gente direciona e diz, vai dar certo? Vai dar certo. Eu posso me descabelar, mas vai dar certo. Agora, também, se eu digo, não vai dar certo, acredite que eu tenho ali conhecimento pra dizer que, olha, isso daqui não vai dar certo. Vamos mudar? Vamos adaptar? Então, eu acho que a confiança... Não invente moda que isso aí não vai rolar. Não é? Mais ou menos isso. Não queira entrar voando no dragão que não vai dar. Não é? Então, assim, não queira descer a noiva de helicóptero. Não vai dar certo, entendeu? Então, assim, a gente tem por obrigação. Eu digo que o cliente, quando ele me contrata, ele não pode querer que eu só diga o que ele quer ouvir. Ele tem que me contratar entendendo que eu vou falar o que for melhor pra ele e pra que eu realize o sonho dele. Então, é esse o nosso objetivo. Por falar nisso, qual foi o pedido mais esdrúxulo, mais complicado, que você já ouviu, assim, de uma noiva ou de uma menina de 15 anos ou de algum aniversariante que pediu, ah, eu quero isso. Eu digo, isso aí não dá. Não dá pra fazer isso, não. Então, na verdade, assim, a grande maioria pede algo que, às vezes, é muito... E aí, a gente adapta. Então, eu já construí escada, eu já construí casa, praticamente, né? Eu já fiz muita coisa acontecer. Eu não vou te dizer que existe algo específico, tipo, ah, esse aqui eu não fiz. Eu acho que é muito mais nisso, assim, da pessoa, ah, meu sonho é descer de helicóptero e entrar. Não vai funcionar. A gente precisa ter um heliponto. O seu cabelo, a questão da segurança ao redor. O vestido da noiva vai voar. O vestido da noiva vai voar. Então, assim, exatamente. Ou então, a noiva, eu quero sair de um barco. Mas vamos lá, vamos entender. Como é que... Da onde vai sair esse barco? Como é que vai estar a maré no dia? Então, é isso. Eu tenho que ficar sempre... Eu sou questionadora. Eu tenho que questionar. Porque, obviamente, a pessoa, ela tá na função de sonhar. Ela não quer raciocinar. Ela quer sonhar. Só que aí, cabe a nós termos a questão de, tipo, é viável, não é viável. Então, vamos adaptar? E assim vai. Entendi. Agora, com relação ao calendário, eu queria saber... Eu sou noiva, né? Aí eu digo, olha, Jamine, eu quero começar a construir o meu casamento. Qual é o primeiro passo e como é este calendário? O calendário, ele varia, principalmente, do estilo do casamento. Mas vamos falar no clássico, na cidade. No clássico. Como a sua filha está casando, né? Exatamente. Eu tô nessa fase de mãe de noiva. Por isso que eu tô querendo conversar sobre isso. Ela tá querendo já anotar. Já pega as dicas. Já pega as dicas. Mas, na cidade, o primeiro passo é, realmente, ver o espaço, aonde você pretende. Mas, antes de tudo, assessoria. Quando eu digo assessoria, não é porque eu sou assessora, não. Mas é porque, realmente, você precisa de um norte. Até pra pessoa entender qual o local adequado, porque vai interferir no número de convidados. Se você quer casar com o pôr do sol, então não pode ser um local fechado. A questão de quantidade de convidados, isso vai interferir na sua decoração. Porque se você tem 80 convidados e quer casar num local que cabe 300, como é que você vai decorar isso? Vai ter que diminuir muito. Então, você talvez tenha que investir mais em decoração. Então, o primeiro passo é assessoria, local. Fechou local, já fechou a data. Fechou a data e o local, você começa a ver os profissionais que têm disponibilidade de data. Que são aqueles que só fazem um evento por final de semana. Foto, filmagem e maquiagem. São, normalmente, esses princípios que a gente começa. E aí, depois, começam os outros itens que a gente vai trabalhando mês a mês, né? Tempo a tempo. É verdade que os casamentos hoje estão menores? As pessoas querem casamentos mais intimistas? Sim. Eu acho que hoje o perfil do casamento é aquele casamento que são grande parte convidados dos noivos. É, antigamente, e isso eu falo antigamente, mas eu também faço parte do antigamente, né? Eu estou há 15 anos. Antigamente, você diz 10 anos atrás. Isso, exatamente. Não é tão antigamente assim. Tão antigamente, mas antigamente 10, quer dizer, uma década atrás. A gente tinha casamentos na cidade de 600, 700, mil pessoas. Porque, normalmente, eram casamentos onde os pais chamavam. Tanto é que até no convite tinha, né? Os pais convidando para o casamento dos filhos. Hoje, praticamente, já não existe mais. Hoje, são os filhos convidando. Então, são pessoas mais jovens que querem aproveitar e que entendem que quanto menor o número de convidados, mais eles vão estar ali vibrando com as pessoas que realmente fazem parte da história deles, né? E também, obviamente, tem a ver com valores. Isso não tem como fugir. Entendi. Porque, realmente, reduz ali o custo. Total. E a coisa ficou complicada. Agora, virou mesmo uma indústria de casamento? Porque a gente vê hoje, é uma banda, duas bandas, três bandas, é kit toalete, é isso. É necessário tudo isso para um casamento? Não. Não é necessário tudo. Eu digo para os meus clientes, para as minhas noivas, que nada tem que ter. Nada que não seja realmente algo necessário em termos técnicos. Então, uma coisa que a pessoa não pensa. Limpeza. Precisa ter? Precisa ter. Kit toalete precisa ter? Não precisa ter. Sandalinha precisa ter? Não. Não precisa ter. Então, assim, o que acontece hoje? Eu acredito que, quando falar em a indústria do casamento, tem uma parte mais pejorativa em termos dos fornecedores. Mas eu acredito que não. Hoje, estamos muito profissionais. Antigamente, 10, 15 anos atrás, e até um pouquinho mais, você fechava um buffet, praticamente você fechava tudo. Você tinha o buffet, você tinha a decoração, a mesma pessoa da decoração já montava os docinhos. Você não tinha muita coisa. Era bolo, doce, até lembra que tinha época de casamento na igreja, recepção na igreja. Na minha época, era casamento, bolo e champanhe. Exatamente. E acabou depois que as pessoas iam jantar fora. Isso há 35 anos atrás. Mas eu estou falando de antigamente mesmo. Eu estou falando um pouco mais recente, mas ainda assim, mudou muito. E hoje, se entendeu que para você ser muito bom e ter uma excelência, até porque também os próprios clientes estão muito exigentes hoje. Hoje a gente tem informações, hoje visualmente a gente vê tudo pelo nosso celular. Antigamente você via casamento se você estivesse no casamento. Não tinha tanta repercussão. Então hoje, pelo nível de exigência dos clientes, foi-se necessário que os fornecedores também se profissionalizassem. Então, óbvio, quanto mais profissional, mais estudado, mais refinado, mais... Enfim, o que for de capacitação de um fornecedor, obviamente isso refere também à questão de custo dele. Mas, a questão do casamento em si, muitas coisas se criam e começam a ter essa questão de... Ai, tem que ter, por exemplo, caixa de padrinho. Eu já cansei de falar para as minhas mãos, gente, isso tudo é moda. Existem épocas. Então, existia uma época que era um absurdo você não chamar um padrinho com uma caixa mega, com champanhe, com gravata, com vela. Hoje, se você perguntasse se tem, eu diria para você que metade faz, metade não faz. Então, é tudo muito assim... Sazonal. É sazonal, é de moda mesmo, assim, como a gente diz que é. Começa a ver as amigas fazer, todo mundo faz. E aí, quando você começa a perceber que vai se tendo... Modinha de rede social também, né? Porque uma aposta e a outra, aí eu quero fazer também. Aí outra aposta. Falta a identidade da nuiva dizendo, não, não quero fazer isso, não vou fazer. Então, uma coisa que eu acho é que às vezes é muito ligado o evento, muitas vezes com vaidade, né? Não às vezes muito ligado ao que, como você disse, a sua essência. Mas, ai, eu preciso mostrar que... E a gente não tem que mostrar nada, a gente tem que ser feliz e a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer. Que eu acho que o evento mais bonito é aquele que você fez dentro da sua possibilidade que você foi extremamente feliz. Não adianta você mover, né, tudo... Ou copiar os outros e não ser você. Exato. E não aproveitar, não viver aquilo, né? Quantas pessoas, hoje que a gente mais tá falando, a gente posta e depois vive. Viva e depois poste, né? Então, viva o seu evento, viva aquele momento. Eu acho que isso é mais importante. E com relação a 15 anos? Vamos falar, 15 anos ainda tá na moda? Muito. Já esteve mais, né? Já esteve mais hypado, como a gente fala. Mas, ainda assim, tem bastante festa de 15 anos. E o que é que acontece, assim, nos 15 anos? A gente quer fazer uns 15 anos. Como é que você desenharia se eu tivesse uma filha de 15 anos e dizia assim... Já me... Quero começar a traçar os 15 anos da minha filha. O que é que você diria? Primeiro, eu tenho que conhecer a sua filha. Esse final de semana a gente fez uns 15 anos que foi pra 50 pessoas um almoço à francesa. Sonho da aniversariante. Que lindo! Imagina! Quando você... Tocando piano... A francesa! Que lindo! Que chique! Na casa do Arcádia de Apipucos, dentro daquele casarão, onde tem um piano e que a mãe fez questão que tivesse um pianista e ela dançou a valsa com o pai no piano, com músicas que ela gosta, clássica. Então, assim, você imagina se eu chegar pra ela na primeira reunião e falar... Então, vamos lá, Vitória. Vamos colocar painel de LED. Vamos colocar o DJ. Gente, a gente tem que ouvir. Eu acho que a assessoria tem que entender quem é o seu cliente e o que ele deseja. Com palavras ou, às vezes, sem palavras. Só com... Olhando, captando a energia da pessoa. Então, assim, 15 anos, obviamente, a grande maioria é muita tecnologia, é DJ, é painel de LED, é mil coisas. É uma grande balada. Megas festas. Só que, inclusive, as pessoas falam... Ah, a Dream só faz mega evento. Não, a gente faz todo o perfil. É que, obviamente, a gente vai muito dentro do estilo e do que a pessoa deseja. Mas, hoje em dia, tem muitos 15 anos fora da caixinha. O que é fora da caixinha? Fechar um restaurante, ir só às amigas, fazer um mini-evento mesmo, fazer um evento na sua casa de praia à tarde, um sunset também, tá muito em alta. Uma tardezinha, como a gente chama, né? Uma tardezinha, exatamente. Tem coisa mais legal do que uma tardezinha com as amigas, seus 15 anos. Deve ser show, né? Exatamente. Fica pro resto da vida. Isso é pra quem foge do tradicional, mas tem quem queira o tradicional. Então, tem de tudo e a gente faz de tudo. E você acha, assim, por exemplo, 15 anos, trocar de roupa três vezes, legal ou brega? Olha, eu acho legal, só que um vestido a gente usa dois em um. Então, normalmente, o vestido da valsa só tira aquele vestidão, aquela saia grande e já vira um vestido de balada. E já vira um vestido da balada, gente. Exato. Não precisa estar investindo tanto em tanta roupa, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que tudo que é... Eu não gosto, eu particularmente, tá? Tudo que é demais não é muito a minha praia. Eu gosto do menos é mais. Então, eu acho que não precisa. Você pode muito bem estar com um vestido belíssimo e pôr um vestido pra sua valsa, pra sua dança, que nem precisa ser obrigatoriamente uma valsa, pode ser uma dança com o seu pai, sozinha, com as amigas. E depois, simplesmente, só tirar a parte cumprida e aproveitar a festa com a parte mais curta, entendeu? E pra uma festa decolar, seja ela o que for, uma festa de corporativo, porque vocês fazem muitas festas corporativas também, seja ela uma festa pessoal, aniversário, sem ser 15 anos, ou casamento. O que é que acontece pra uma festa decolar? O que é que você diz assim, não, essa festa decolou? Olha, existem, vamos dizer, as premissas, né? As mais importantes, que é um layout bem feito. O que é um layout bem feito? Não adianta você colocar o bar longe da pista de dança. Não adianta você fazer uma mega pista de dança, porque festa que pega é festa que tá todo mundo junto. Aquela festa muito espaçada já não pega, é festa clara. Eu tenho assim, chega um certo horário, tem que escurecer tudo, porque festa clara não pega. Então, esse layout e bebida. Muita bebida sendo bem servida, champanhe gelado, uísque acontecendo, o drink ali perto, e música boa. Então, acho que esse... Essa é a receita. É a receita. Bebida, música e um layout com a luz adequada. Com essa junção aí, você diz assim, essa festa vai bombar. Vai, vai bombar. Vai bombar. Eu já sei, eu sinto a festa quando vai bombar. Do comecinho, ou seja, pela sua expertise, você já dizia, essa festa aí vai decolar. Sim, com certeza. E eu tenho muito com esse cuidado. Eu não gosto de pista de dança enorme, eu gosto de fazer pista de dança pequenininha. Eu tenho muita... As empresas de iluminação sabem, eu sou super, assim, ligada em iluminação. Pra mim, iluminação é tudo, porque ou ela engrandece, ou ela acaba com uma decoração, e até com a animação da festa. Agora, você falou aí de itens que a gente não vê, mas que são fundamentais, né? Eu acho que refrigeração, isso é uma coisa que a gente precisa falar. A limpeza, você falou, que outros itens escondidos estão na festa que a gente, leigo, não vê, mas que vocês profissionais veem e devem estar sempre em primeiro lugar? O que nenhum cliente gosta de pagar, gerador. 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 Porque se falta a luz, acabou a fé. Acabou. Assim, e acaba real, porque acaba a música, acaba a luz, imagine você... E outra coisa, um minuto parece uma eternidade numa festa, você... Aí, boom, tudo bom. E, gente, acontece. Acontece, já aconteceu em festa minha, já aconteceu de gerador pegar fogo, porque assim, também tem isso. Então, vamos lá, isso é uma dica. Gerador, mais de um, então. Mais de um, com certeza. Você tem que ter um, tem que ter um backup, como a gente fala, que se tiver um problema, ele já é substituído. Diga essa dica aí, viu, pessoal, gerador nunca é demais. Nunca é demais, é o coração, é o coração, mas ninguém gosta de pagar. É incrível, todo, quando chega gerador, a gente já sabe que vai ter reclamação, aí a gente fica assim, gente do céu. Aí a pessoa vai dizer, é muito caro esse gerador. E outra coisa também, ambulância. Ambulância é fundamental. Ambulância é fundamental. Porque pode acontecer alguma coisa com algum convidado. Pode, e já aconteceu, eu tenho histórias assim. Conta uma pra gente, assim. Mas não precisa dizer nome, não, só assim, passou mal. Eu tive dois óbitos já, né? Em festas. Meu Deus do céu. Dois óbitos. Mas as pessoas souberam durante a festa ou ficou meio... Não, então, uma, a senhora morreu no banheiro e eu consegui reverter com que o Samur chegasse, tentou reanimá-la, mas não deu certo, não conseguiu. E quando eles me falaram que ela teria que... E era um salão pequeno, em Setúbal, faz muito tempo. E só tinha uma saída, ela tinha que sair no meio do salão. E aí eu implorei pra ele, porque ele queria cobrir. E eu implorei pra que ele não fizesse isso, porque ia acabar com o casamento. E tava começando, Betacinti. Tipo, tava tirando foto no bolo. Sabe quando as pessoas tão chegando? Ai, que situação, meu Deus. E aí eu implorei tanto, implorei tanto, que ele permitiu que colocasse soro nela. E ela saiu como se estivesse tomando um soro e eu... Então as pessoas só vieram saber a foto. Só depois. E o outro só souberam cinco horas da manhã, quando foram chamar ele pra ir embora. Ele tava... Gente, vamos então falar de coisas boas. Peraí, vamos falar de coisas boas. E fatos assim. Eu queria saber um fato bem diferente numa festa. Um pedido, assim, de casamento. Ou uma noiva que fez alguma coisa. Um noivo que teve alguma coisa. Tem alguma história que você ficou assim na sua memória, que você não esquece de alguma festa? Olha, eu vou falar pra você que meus clientes, eles são muito, vamos dizer assim, sem tantas surpresas, né? Mas assim, sempre existe uma joia diferente que o noivo quer dar pra noiva. Em termos de pedido, eu acho que é muito mais assim, vamos dizer, desafios, tá? Então, por exemplo, eu fiz esse casamento há uns 15 dias, que foi um mega desafio, porque a noiva queria flores extremamente nobres e assim, tulipas no verão. Imagine, tulipa na praia. Isso tem coisa também que não se atenta, né? Porque você quer tulipas numa época que não tá própria de tulipa. Aí a pessoa pra conseguir tem que importar. É complicado isso, né? Isso, isso. E aí são esses os desafios, tá? Mas assim, em termos de um pedido muito assim, acho que não. Até porque quando é demais, eu já tive um pedido de um bolo descendo do teto. Aí eu falo, ai, mas você tem certeza? Porque... E o bolo desceu do teto ou não? Desceu. Desceu, ela conseguiu fazer. Realizou o sonho do bolo do teto. É, exatamente. Eu vou pensar num pedido legal pra quando eu for comemorar aniversário pra ela. Eu não sei como. Eu só não quero eu vir descendo, porque não dá. Eu não tenho medo de altura. Agora, em relação a vestido de noiva, existe alguma coisa que você recomende a noiva dizer assim, Olhe, por que outro dia eu fui pra um casamento e a noiva meio que enganchou por ali na decoração, etc e tal? Existe alguma recomendação que você faça pra noiva pra dizer assim, ó, é melhor você optar por um vestido assim, tal? Quando você for falar com a pessoa que vai fazer o vestido, estilista, tem alguma recomendação que você faça? E para o noivo, porque as pessoas gostam muito de saber isso. É melhor sempre assim, desse jeito, etc? Sim, eu acho que tudo tem que ser adequado. Então, por exemplo, não adianta você casar sabendo que você vai ter uma passadeira, como a gente fala, que é o caminho da noiva, com um tapete rústico e o seu vestido ser cheio de pedra. Vai enroscar. Não tem como. Então, assim, a gente tem que pensar, se o vestido é volumoso, a passarela tem que ser mais larga, porque é muito mais nesse momento, né, da cerimônia, onde tá todo mundo olhando, e é aquele momento que é o maior nervosismo, que tá todo mundo olhando pra aquele momento. Pra você não pagar o mico, né? Exatamente. Então, eu acho que sim, tudo tem que ser adequado. Se você tem um volume de vestido, você tem que ter uma passarela, você tem que ter um altar condizente ao volume do seu vestido. Se você tem um vestido de muita pedraria, você tem que pensar numa passarela que seja lisa. Mas, obviamente, que existem coisas que fogem um pouco e que é natural. Eu digo que também as pessoas não terem essa preocupação em serem tão perfeitas. Então, as coisas acontecem. Teve um vídeo que super bombou na internet de uma noiva que ela tava entrando. Na hora que ela entrou, bateu um vento, o véu dela voou. Foi lindo. E ela sorriu. Imagine se aquilo ali, naquele momento, fizesse ela parar, ficar com raiva. Sabe? Seria um momento que ela não iria aproveitar ali como foi e que todo mundo viu e que foi super bonito. Ela viu o véu voando, riu e foi até o seu noivo. Pois é. Já aconteceu isso também com pessoas conhecidas, por exemplo. Chegou na hora, choveu. Não tava acontecendo, não tava preparada. Curtia a festa. Não tem mais o que fazer. Não. Chega um certo momento que você deve curtir a festa. É isso? É isso. Total. Não adianta você ficar vendo a florzinha um minutinho que não era mais o que você queria. Por isso que eu digo, confie nos profissionais, contrate bons profissionais. Porque o pré é exatamente esse momento de tipo, eu sou detalhista, Então, se eu tenho uma cliente detalhista, é uma cliente que eu vou ali pontuar item por item com o meu decorador. Cada coisinha pra que tudo saia perfeito. E nós, como organizadoras do evento, estaremos lá vendo criteriosamente cada item. Porque ela chegando, ela vai estar com tudo organizado. Mas, caso aconteça de tipo, uma florzinha não ser exatamente como você pensou, Gente, não é essa florzinha que vai fazer com que o todo do seu evento, E principalmente, um momento tão importante, que é o amor, gente. É a celebração. É o amor da tua vida. O mais difícil ela encontrou, que foi o noivo, o homem, né? E vice-versa. Ele é a noiva. Exatamente. E ela vice-versa. Exatamente. Então, assim, a sorte de você encontrar o grande amor da sua vida Não vai ser uma florzinha fora do padrão do que você tava imaginando, Que vai estragar o seu casamento, entendeu? Então, eu também, quando eu sinto que a noiva é muito perfeccionista e muito detalhista, Tanto eu como a Denise, a gente sempre tem essa conversa, sabe? Eu acho que é muito importante. Tipo, não faça isso com você. Você não merece. E com relação a bandas em casamento? Quatro? Uma, duas, três, DJ? Então, depende do tempo de festa. Depende do perfil dos convidados, tá? Porque, por exemplo, casamento onde tem muito convidado paulista, banda não pega. DJ pega. Porque paulista ama DJ. Já nordestinos, do Nordeste, já funciona mais. Curte banda. Ama banda. Só que aí eu acho que três, quatro bandas, isso vai ficando uma coisa meio cansativa. Então, no máximo, pra mim, duas bandas e um bom DJ. Às vezes, a gente tem três bandas. Uma pro início, uma principal, que normalmente é uma atração maior. E uma finalizando pra, já vamos dizer, mais pro ritmo de final de festa. Mas uma gaseira. Pro bota-fora. Pro bota-fora. Exatamente. Eu que não queria falar, mas uma bagaceira, né? Aquele, ó, rocha, não sei o quê. Então, é mais esse estilo. Mas eu acho que duas a três bandas, no máximo. Está, resolve bem a situação. Isso, resolve muito. E com relação ao convite, dizem que o convite diz muito da festa. Muito. É isso? Sim, concordo. Também é um item que, muitas vezes, as pessoas não querem investir tanto. Mas eu digo que, quando você faz um convite diferenciado, aquilo ali causa o desejo. E é o que todo mundo quer, né? Então, você, obviamente, dentro das suas possibilidades e dentro do seu estilo, existem inúmeras possibilidades de tipos de convite. Mas, sim, o convite é o que dá a sensação do que vai ser a festa. Você mesmo que recebe, deve receber semanalmente vários convites. Se você recebe um convite, uau, você olha e fala assim, hum... Essa festa promete. Exatamente. Já liga para o maquiador, já liga, quer um vestido, já... É assim. Naturalmente, isso acontece. E essas pessoas que falam assim, ah, não, festa é futilidade, é gastar isso em festa. O que é que você tem a dizer? Festa é um movimento no mercado e é um momento que fica para o resto da vida, né? Nunca mais você vai ter aquele momento. Exatamente. Eu acho que sonho é inquestionável. Eu não tenho como julgar, nem eu, nem você, nem ninguém, o sonho de uma pessoa. E existem pessoas que se realizam. Eu já fiz 15 anos que a mãe se realizou e que ficou muito emocionada porque ela tinha um trauma, ela tinha uma questão pessoal em relação a esse momento dela. Então, não sou eu e nem mais ninguém que vai questionar o que ela faz, o que ela investe, o que ela gasta. Então, eu acho que quem tem essa possibilidade, e eu vou te dizer, Roberta, eu diria que 99% das pessoas que fazem evento, quando elas me ligam, elas falam, foi o dia mais feliz da minha vida, depois do nascimento da minha filha, ou depois de alguma coisa, ou então até hoje, Jamine, foi o momento de ápice de felicidade. Então, quem não quer ter essa possibilidade de se dar esse presente, de se dar essa oportunidade de ter um momento inesquecível? E fora isso, a gente vai lembrar que movimenta todo um mercado. Claro. Vários profissionais trabalham ali, fotógrafos, garções, som, como você disse, gerador. Tem um mercado que funciona e uma indústria toda que funciona por detrás de uma festa. Claro, com certeza. A gente tem que respeitar todos os profissionais. Eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, todos os que estão ali movendo aquele evento. E sim, mexe, move o mercado, faz as coisas acontecerem. E realizações. Exato. E você, gente, felicidade te dá energias boas e isso te dá outras coisas boas. Então, quem sabe que lidar com energias positivas e ter esse momento de alegria vai acarretar outras coisas boas. Network, quantos que não acontecem num evento, né? Quantas coisas boas dentro de um evento não acontecem. Então, tem que sempre ter, seja qual o tamanho for, seja o estilo que for. Não é essa a questão. A questão é comemore, viva, sabe? Vibre pelo seu momento, seja um aniversário, seja um casamento. Eu acho que isso não tem... Ou seja, o aniversário de sua empresa que você construiu com tanto tempo, com tanto suor, às vezes, né? Vocês fazem tantos eventos corporativos. Muitos, muitos. A gente faz bastante, muito especiais. Então, assim, é isso. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, porque eu digo que eu me realizo realizando os sonhos das pessoas. E que bênção você ter esse trabalho, sabe? Você saber e você ver ali, no meio do evento, os olhos, a alegria, o choro, o sorriso. É indescritível. Jamine, muito obrigada por essa conversa. E vamos continuar realizando os sonhos das pessoas. Sim, demais. Sempre. Este programa é um oferecimento da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 32 municípios do estado de Pernambuco.